Dona Dalva é dona de casa, não possui renda alguma, mora na Vila Irmã Dulce e está com uma dívida de R$ 3.081,70 com a Agespisa, um débito que ela diz não ter como pagar e reclama do péssimo serviço da empresa. A água pode suja, falta todo dia, nós não temos água suficiente, quando chega está só a lama, não presta para beber, não presta para lavar, e é aquela coisa, e quando chega a água é tarde, é meia noite, a gente fica naquele sufoco para pegar a água e a água vai embora, não tem, não presta, a água não presta, nós somos sofredores, nós todos daqui da Irmã Dulce somos um sofredor, porque não temos água de jeito nenhum, porque não falta, falta todo dia diretamente, e quando chega não presta. Newton também mora na Vila Irmã Dulce, reclama do fornecimento e qualidade do serviço da Agespisa na comunidade, e está devendo R$ 8 mil à empresa. A gente nem está recusando de não pagar, está certo que tem que se pagar porque é um bem precioso. Agora, o que nós queremos na realidade é simplesmente que o governo abra uma discussão para que dê uma oportunidade para a gente poder pagar o débito, ou dê desconto, ou faça alguma coisa pela gente aqui, pela comunidade da Vila Irmã Dulce que tanto necessita. Sabe por que as nossas crianças estão saindo para o colégio porque não tem água, está entendendo? Os caras estão chegando, levando o cano, arribando os canos para cima, está entendendo? Contador, você vê lá o meu contador lá, está jogado lá, do mesmo jeito que eles deixaram, está lá jogado no chão lá. A presidente da Associação de Moradores do bairro também reclama dos serviços da Agespisa na comunidade e das taxas de juros da empresa, que no momento contabilizam para ela R$ 12 mil de contas em atraso. 90% da comunidade hoje se encontra em inadimplente, a Agespisa. Quanto é que está o seu débito? Meu débito hoje está R$ 12 mil, era R$ 8 mil, passou para R$ 12 mil, por causa da multa que foi colocada. Multas abusivas? Multas abusivas demais, porque a comunidade vive com questão de bicos, ninguém aqui praticamente tem carteira assinada. Qual é a qualidade do serviço? Péssima. A qualidade do serviço é muito irregular. Já essa dona de casa, comprou a casa que mora com contas atrasadas da Agespisa. A Agespisa tentou negociar a dívida, mas as taxas de juros da empresa, segundo ela, fogem da realidade. Já soma R$ 7 mil, 292,42 centavos. Tentou negociar com a Agespisa? Sim. E a proposta deles? Muito alta, não tenho condição de pagar. A situação vivida por Dalva, Newton, Francisca, Domingas e muitas outras pessoas, motivou a Assembleia Legislativa do Piauí a realizar na Vila Irmã Dulce uma audiência pública para tratar a questão dos juros cobrados pela Agespisa e contas em atraso e qualidade no fornecimento de água na comunidade. Mas partes importantes convidadas para a discussão deixaram de comparecer ao evento. O que mais chamou a atenção dos presentes aqui na audiência pública foi a ausência dos representantes da Agespisa, do Ministério Público Estadual e também do PROCON. Essa mulher que aparece nas imagens representou a Vigilância Sanitária do Estado na audiência. Ela disse ter ordens superiores para não conceder entrevista, mas causou polêmica no evento ao afirmar que a água da Agespisa na Vila Irmã Dulce é de qualidade. Segundo o laboratório, inclusive o parâmetro físico-químico, está tudo bem, está tudo potável. É isso que eu quero esclarecer. Mais do que uma lembrança, a Cruz é um alerta para o risco de um dos trechos mais perigosos de Teresina. Estamos falando do cruzamento das avenidas Presidente Kennedy com Dom Severino, na zona leste da capital. Quase todo dia nós temos acidente aqui com moto, com carro, com pedestre. Talvez seja um dos cruzamentos mais perigosos que nós temos aqui na nossa cidade. Na próxima semana, a Companhia de Policiamento de Trânsito divulgará um relatório detalhado sobre os acidentes de trânsito no Piauí. Os números já contabilizados são alarmantes. Em 2013, já são quase 4 mil ocorrências. A cada mês, seis pessoas perdem a vida na capital. O vilão disso tudo é a imprudência. Nós temos problemas de sinalização em vários pontos da cidade, mas esses problemas de sinalização, eles não teriam por si só a motivação para a causa de acidentes. Se o condutor tiver uma prudência melhor, uma prudência maior no uso do seu veículo, aqueles pequenos acidentes, aqueles acidentes que geram apenas danos materiais, que é a grande maioria de acidentes que acontecem na capital, poderiam ser evitados. Vanessa Calmeida passava por aqui, quando um ônibus em alta velocidade invadiu a calçada e a atropelou. Depois de nove anos e quatro cirurgias, ela ainda sente dores e carrega no corpo as marcas da violência do trânsito. Foi um momento muito rápido, eu estava caminhando e eu só vi um movimento vindo atrás de mim mais rápido e eu só lembro de eu cair no chão. Eu não desmaiei, nem nada, mas eu fiquei no chão e quis me levantar. Mas eu só vi o pessoal querendo me carregar, né? Fiz cirurgia, tomei bolsa de sangue, fiquei 16 dias internada com risco de amputação. O meu caso foi bem grave, passei três meses tendo que fazer curativo porque teve necrose na pele, morreu o tecido do meu pé, então tive que fazer a preparação para o enxerto, para tirar na coxa, para colocar no meu pé. Então foi um período bem conturbado. O relatório da CEIPETRAN deve apontar um aumento de 6% no número de acidentes em relação ao ano passado. As zonas leste e sudeste são as mais violentas. Mas é no cruzamento das avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa e no bairro de Seu Arco Verde, onde estão os maiores riscos. No mês de dezembro já contabilizamos 27 acidentes ocorridos na capital, desses com duas vítimas fatais. Nós estamos com a média de 11,5 acidentes por dia, desses em torno de 70% são acidentes apenas com danos materiais, mas o restante com vítimas, sejam elas fatais ou apenas vítimas de lesões. Ainda no hospital, Vanessa recebeu a visita e o pedido de desculpas do motorista atropelador. Enquanto ele continua o seu trabalho nas ruas e avenidas da capital, ela toca em frente à vida e torce para que nenhuma outra pessoa entre nesta triste estatística. No começo eu fiquei bem abalada, fiquei assustada com a notícia dele, apesar de tudo, apesar de todo o mal que ele me causou, ele ter voltado a trabalhar, né? Mas eu percebi que não vale a pena ficar martirizando por isso, não. O ideal seria que essas pessoas pudessem ser tiradas das ruas. Isso.